Fala aí galera, belezinha? Filipe Braçuca gravando um vídeo para vocês aqui falando sobre a palavra sinal, ok? Em português, a gente usa essa palavra de várias formas. Você vai aprender que sinal, traduzindo assim, em tradução livre, seria señal. Sendo que português e espanhol têm as suas semelhanças, mas se você quiser procurar por diferenças, você vai encontrar. E não são poucas, são muitíssimas, ok? Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, eu altamente recomendo que você se inscreva no canal, ok? Porque eu sempre estou ensinando coisas que você só aprenderia morando no Brasil durante muito tempo. Então é muito mais fácil você aprender tudo aqui com os vídeos para quando você chegar no Brasil, você poder colocar em prática o que você já aprendeu anteriormente, é claro. Não vai ter que perder tempo aprendendo durante três meses, um ano, aprendendo as palavras que você poderia aprender através desses vídeos. E se você já acompanha os vídeos, se você já está inscrito no canal, recomende os vídeos para outras pessoas, ok? Porque tem muita gente querendo aprender português e não é todo mundo que conhece o canal. Então se você quer ajudar outras pessoas e me ajudar também a compartilhar meu trabalho, eu altamente agradeço. E fique ligado que no final desse vídeo eu vou dar conteúdo extra para vocês, ok? Então começando com essa. Sinal, em português, significa uma marca no corpo que você tem, ok? Se... Nas minhas costas eu tenho muito sinal. Não dá para ver agora porque eu estou todo empacotado, né? Está fazendo muito frio aqui. Mas quando você tem um sinal é quando você tem uma mancha na pele, ok? Tem pessoas que tem aqui, tem no pescoço, tem nas costas, tem no braço. É um sinal. Eu achei muito estranho em espanhol as pessoas falarem... Acho que eu estou falando muito alto aqui. Eu achei muito estranho as pessoas falarem lunar. Porque lunar em português soa como lua, alguma coisa. Tem um lunar. Lunar? Ou seja, eu achei meio estranho. Porque, sei lá, tipo, eu falaria uma marca. Parece que sinal também é estranho, né? Parece que tem uma senhal. Como assim? Cada idioma tem suas particularidades, né? Próximo significado. Quando você chega no cruzamento. Na rua, assim, você está dirigindo lá seu carro. Dirigindo, ok? Verbo. Dirigir. E a gente não fala manejando o carro. A gente fala dirigindo o carro. Então você chega no cruzamento e você para porque o sinal está vermelho, ok? Ou o semáforo está vermelho. Como em espanhol, semáforo, sinal. Tem lugares no Brasil que fala farol também. Não somente o farol que fica na beira do mar, né? Tipo, o farol com a luz lá girando. Mas o farol, vermelho, está amarelo, está verde. Eu passei no sinal vermelho. Ou alguém passou no sinal vermelho e atropelou alguém, ok? Então esse aí é outro significado. E claro também que falando de trânsito, quando você fala sinal, você pode também falar sinais de trânsito, ok? Que são as placas em geral. Todas as placas são sinais de trânsito. A gente tem outra também, que seria como espanhol. Que é sinal que alguma coisa vai acontecer. Isso é sinal que algo vai acontecer. Ou seja, são coisas que acontecem que dão entender que alguma coisa vai acontecer. Então esse é sinal que tudo vai dar certo. Isso é um sinal que tudo vai dar certo. Essa é muito estranha para quem fala espanhol. Muitas vezes, quando você vai contratar um serviço, você tem que dar um adiantamento, ok? Então você paga 30% no começo, 70% na conclusão, ou vice-versa. Ou você paga 50, 50. E esse primeiro pagamento, a gente fala que é um sinal. Ou seja, ou também um calção, a gente fala. Então você tem que dar um sinal de 30% do total. Então beleza, eu vou contratar uma empresa para fazer um evento, e a empresa cobra um sinal, ok? E o sinal é isso, é o adiantamento. Seria essa palavra. Calção, sinal, adiantamento. Outra coisa também é quando você faz um sinal de agradecimento. Quando você faz alguma coisa, e isso que você fez, demonstrou agradecimento a outra pessoa, ok? Então isso é um sinal de agradecimento que eles fazem aqui. É tipo um cultural, algo cultural, ok? Essa é muito boa, porque acontece muitas vezes. Quando você tem um amigo que desaparece do mapa, né? Olha a expressão, desapareceu do mapa. Sabe aquele amigo que começou a namorar, né? Aí de repente, já não fala com ninguém, não sai mais, né? A gente fala, vamos tomar cervejinha no bar, cara. Não, estou ocupado, não posso, não sei o quê. Essa pessoa está sumida, o que a gente fala em português. Está sumido, está perdido, está em outros lados, ok? Aí a gente liga para o cara e fala, Ei fulano, cara, dá sinal de vida. Dá sinal de vida, ok? Ou seja, mostra que está vivo, aparece, dá notícia. Ok? Você está muito sumido ultimamente. Beleza então, tem um detalhe, ok? Quando você fala em português, em espanhol, desculpa. Senhalar, isso para mim foi muito estranho quando eu estava aprendendo espanhol. Porque o pessoal fala, me estás señalando? Me estás señalando como assim? Ah, ele está señalando para mim, como señalando. Mas a gente não fala sinalando em português, ok? A gente fala apontando. Então o verbo apontar para algum lugar, esse é apontar, ele está apontando o dedo para mim. Aponto para você, eu estou apontando para você. A gente não fala, eu estou sinalando para você. Mas já que a gente está falando a palavra traduzida, né? Tipo, señalar, sinalar, que não se usa, a gente tem a palavra parecida que seria assinalar, que é quando você está fazendo uma prova e você assinala, você marca um espaço, ok? Então se você for fazer uma prova no Brasil, você vai ter o formulário, vai ter a prova e vai falar, assinale a alternativa correta. Então você vai lá e, pum, marca a alternativa correta. Então esse é o verbo assinalar, que parece com señalar, mas não tem nada a ver com señalar, ok? Então lembrando, apontar, o verbo apontar alguma coisa, e assinalar quando você marca alguma coisa. Beleza, então. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você já viu a palavra sinal em algum lugar, e as explicações que eu dei aqui não se encaixou no que você viu, deixa aí nos comentários, porque eu imagino que tem mais significados. Quando a gente fala de idioma, é uma loucura. Isso continua a crescer, 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 e a cada momento, as pessoas criam mais significados para certas palavras, ok? Tipo, adiciona, muda isso, muda aquilo. O idioma muda, muda, é muito flexível o idioma. Como vocês já viram no seu próprio idioma nativo, eu tenho certeza que se você prestar atenção como as pessoas falavam 30 anos atrás, já mudou muita coisa. Então ninguém usa essa palavra, ou ninguém usa essa palavra completa. A gente já fala, ou seja, mais objetivo, né? A gente tende a encurtar as palavras. A gente tende a se comunicar com o mínimo possível, se esse mínimo possível tem o mesmo efeito disso aqui, ok? Então, galera, até a próxima. Agradeço se vocês compartilharem os meus vídeos na internet. Ah, esse aqui tá apagando aqui. A minha maior recompensa é essa, ok? Ter vocês aí comentando, deixando o like, falando que isso tá ajudando no processo de aprendizagem de vocês, porque aí eu vou ter certeza que, caramba, os vídeos estão sendo efetivos. Eu vou continuar a trazer mais e mais vídeos para vocês, ok? Então, grande abraço, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau. E aí